Um acidente trágico que acabou tirando a vida de um homem de 61 anos, trata-se aí de João Mendes Silva, o motorista que teria ido buscar essa carga, Silvia, logo depois do primeiro caminhão ter quebrado. Ele saiu aqui de perto da barreira e foi buscar essa carga e aqui, nesse exato momento onde nós estamos, no local onde ele acabou perdendo a vida. Aqui ao meu lado, o capitão Alves vai falar conosco sobre esse acidente, capitão. Por enquanto, ninguém sabe dizer o que aconteceu, mas a gente percebe que lá na parte de cima, capitão, já há ali marcas de que o caminhão veio tentando parar ou então arrastando de lá até aqui, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, lamentável, né? Um acidente de trânsito aí com vítima fatal, onde vitimou o senhor aí, o motorista, de 61 anos. Então, esse caminhão gaiola estava trazendo 18 reis para o frigorífico aqui de Goianira. Então, nesse trecho aqui, houve a princípio um choque entre o caminhão e o HR-V e, em seguida, teve o capotamento do caminhão. Então, vinha trazendo aí 18 reis, teve o óbito do motorista e em torno de 10 reis também morreram. Lamentável, a polícia militar rodoviária teve no local aqui, foi feito o isolamento, né? A perícia teve no local, foi colhida evidências e ouvido testemunho para realmente levantar a causa do acidente, a principal causa do acidente. Capitão, para quem está assistindo Cidade Alerta ao vivo agora, evitar pegar esse trecho aqui, trânsito agora lento, engarrafamento já perto de Goiânia. Olha, assim, na realidade, está sendo encerrado aqui o serviço, já foi feita a perícia, o caminhão já foi retirado do local, a prefeitura está terminando de retirar os entulhos que ficam no local e os gados que ficaram mortos no local. Então, assim, a partir de agora, a outra pista já vai ser liberada pela polícia rodoviária estadual para que o trânsito possa fluir. Capitão, a gente vai agradecer o senhor, a presença do senhor, meu filho, tira aí, Mike, pode tirar do ombro aí, pode tirar, obrigado, viu, capitão. A gente vai agradecer aqui, Silvia, pode tirar do ombro aí, eu vou pedir o auxílio aqui à nossa equipe, Silvia, peço licença ao telespectador, o corpo já foi retirado aqui do local, o pessoal do batalhão de trânsito trabalhando aqui agora, mas olha, esse aqui é o local exato, Silvia, onde o caminhão virou, a gente vai ficar só até aqui porque tem um gado ali na frente, a gente não vai mostrar por respeito ao telespectador. Nesse momento, o trator faz a limpeza aqui do local onde o caminhão acabou capotando. Agora há pouco, a ex-mulher do motorista, ela veio aqui para pegar os pertences, o trânsito é lento aqui nesse local. Ali na frente, conversando com a polícia, Silvia, está o dono do gado, ele está ali na frente conversando com os policiais, a gente percebe que ele está ali acompanhando tudo, ele disse que o gado não era segurado, sentiu muito, inclusive falou com a nossa equipe agora, infelizmente, ele acabou perdendo aí, né, um companheiro, um parceiro, era o rapaz, um motorista desse caminhão que acabou perdendo a vida nesse transporte. Segundo informações, Silvia, esse motorista, ele teria pego essa carga agora por volta de meio dia, porque o outro caminhão, ele acabou quebrando e o motorista pegou esse frete de última hora. Então ele acabou pegando esse frete, lá na frente está o carro menor, né, esse carro branco que ficou completamente destruído. A polícia já vai liberar o trânsito aqui no local para que o trânsito flua naturalmente e mais tranquilamente. Mas é importante a gente deixar bem claro para o telespectador que precisa vir para essa área aqui, que está parado, está engarrafado. A polícia agora já se prepara para liberar o trânsito, o trânsito lento, aqui na GO 070 sentido Goiânia, Goianira, onde aconteceu esse acidente praticamente a tarde inteira, o trânsito parado aqui no local. Como você disse muito bem, 18 gados estavam nessa carreta, essa carreta gaiola particular, e esse gado teria sido buscado de um outro caminhão que quebrou. Esse rapaz que morreu, esse senhor de 61 anos, ele teria pegado essa carga meio que de última hora. Desses 18 gados que estavam em cima, pelo menos 7 morreram aqui no local, o gado já foi tirado aqui do local e os outros ninguém sabe onde foi parar. O próprio dono conversou comigo, nós tentamos falar com ele, Silvia, mas ele preferiu não dar entrevista, disse que está muito abalado, não quer falar sobre o assunto. Eu sei que eram 18 cabeças de gado, 7 morreram aqui nesse acidente, as outras ninguém sabe dizer o que aconteceu. O que a gente prestou atenção e o que nos chamou atenção aqui, Silvia, no local, é que muitas pessoas, mesmo com o corpo ainda aqui no local, estavam parando, pedindo para a polícia se podiam levar um pedaço de carne, Silvia. Tem base uma coisa dessa. Eu fiquei indignado com o que eu ouvi e vi aqui no local. Não foi uma pessoa não, Silvia, nem duas, nem três não. Várias pessoas parando em carrões aqui e perguntando para a polícia se poderia levar o boi para casa. O corpo estava aqui quando as pessoas chegaram. Eu fiquei junto com a minha equipe abismado com esse comportamento onde, infelizmente, as pessoas parecem que perderam um pouco de noção das coisas. Parando aqui para perguntar se podiam levar, várias pessoas esperando, pessoas perguntando se podia tirar um pedaço do boi, e o corpo aqui, a família chorando aqui do outro lado, e as pessoas parando os veículos para ver se podia levar carne. É, sinceramente, uma situação absurda. Pois não, Silvia? Meu anjo, você mostrou agora há pouco, e você está certo, tem que sentir indignação, porque você é um ser humano. Não tem como chegar a um local de um acidente tão trágico, onde a vítima estava ainda presa às ferragens, já tinha perdido a vida, mas estava ali o corpo de um homem de 61 anos que trabalhou muito, né, gente? E eu quero que você explique, porque você falou que tinha uma freada aí muito forte nessa pista aí da Gio 070, é mais ou menos isso que você falou, eu entendi direitinho, o que teria provocado esse acidente, Fred? Olha, Silvia, por enquanto, a perícia disse que é muito cedo para falar o que pode ter acontecido. Claro que a perícia já esteve aqui no local, fez todo o trabalho, depois chegou o IML, mas lá em cima, lá onde a gente está vendo ali, aquele carro da polícia, tem uma tentativa de freada ali no local. Segundo informações, atenção, não são oficiais, essas informações foi uma mulher que nos contou ali na frente, disse que o carro branco, esse outro carro que se envolveu no acidente, teria diminuído a velocidade bruscamente. Por isso, o motorista do caminhão tentou frear, tentou parar e acabou não conseguindo. Essas informações foi uma testemunha que nos contou que parece que o rapaz da frente, esse motorista do carro branco, ele inclusive foi socorrido com ferimentos leves, ele teria freado bruscamente, ela disse que parece que ele estava ao celular. Repito, nós estamos confirmando isso de acordo com o relato dessa testemunha, mas claro que esse trabalho da perícia ainda vai fazer ainda o trabalho. Agora aqui no local, Silvia, a gente vê que de onde o caminhão começou a capotar até o local que ele parou, Silvia dá mais ou menos uns 100, 110 metros, ou seja, local bem distante, e aí ele acabou parando aqui nesse local, vários bois que caíram dessa carreta saíram correndo aqui na pista, e ninguém sabe dizer aonde esse gado foi parar. Nesse momento, Silvia, telespectador, a polícia já vai começar então a fazer, né, a liberação dessa pista que está interditada desde o momento do acidente. Trânsito lento, já entrando em Goiânia, como eu disse, o corpo já foi retirado, a família desse motorista esteve aqui, preferiu não falar também com a imprensa, a mulher não quis falar com a imprensa, um irmão também e uma outra prima desse motorista, mas infelizmente uma vida que se perde, né, e toda essa confusão no trânsito aqui na GO 070. Eu não sei se o Fred, se você me escuta, Fred, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão, a imagem é muito forte, coloca aquela imagem, por favor, do que sobrou do veículo, Cleberson, aquela que realmente deixa a gente assim, espantado, não dá pra, né, dá pra entender porque é o desfecho de um trágico acidente. Eu digo caminhão, tá, eu preciso da imagem do caminhão, aquele que o caminhão, quando ele é retirado ali, que ele tá, essa imagem. Fred, a gente sabe que o animal, né, uma cabeça de gado, é bastante pesada. Será que esse tanto, 18 cabeças de gado, foi o que fez isso, esse peso nesse veículo, pra ele ficar achatado dessa forma? Olha, Silvia, na verdade, na verdade, não, né? Eu conversei agora há pouco até com os policiais, porque o que que acontece? Como se trata de uma carga viva, quando o motorista, ele acaba tentando frear ou alguma coisa assim, esse caminhão naturalmente perde o controle, tinha muito peso no caminhão. Mas olha só, pra você ter noção, quando o caminhão começa a tombar lá na frente, ele só termina de tombar aqui nesse local, onde eu estou, onde eu vou mostrar. Foi exatamente aqui, ó, o Mike vai mostrar pra gente, o local exato onde tombou. A gente vê que aqui ainda tem alguns restos de óleo, alguns pedaços do caminhão, ali atrás também, ó, pedaços do caminhão que ficaram ali. Na verdade, Silvia, juntou tudo isso, né? A gente imagina que pode ter sido o peso, a velocidade, o próprio caminhão já é um veículo muito pesado, e aí ele acaba virando aqui nesse local. Ali tem uma pista, tem uma pista que passa ali. Só que o caminhão, nesse local aqui onde eu estou, eu vou descer aqui pra você ter uma noção, O caminhão aqui, nesse exato local, ele acaba vindo de lá, já meio que deitado, e aqui ele acaba tombando de vez, matando o motorista e também algumas cabeças de gado que estavam nesse caminhão. Cabeças essas que não foram encontradas. Elas não foram encontradas. O próprio dono nos relatou que ninguém sabe aonde esse gado foi parar depois que esse caminhão virou. Pelo menos o gado que sobreviveu, ele saiu daqui, algumas pessoas contaram que alguns gados desceram pra lá, outros subiram pra essa parte de cá. Aqui a gente percebe, ó, Silvia, tem um sapato aqui que era desse motorista. E é uma situação muito trágica, Silvia. São imagens muito fortes. Agora há pouco nós vimos sacrificando aqui um outro boi que estava aqui. A gente, claro, não mostra por respeito ao telespectador, mas há cenas realmente muito fortes e lamentável. Mais um acidente que acaba tirando a vida de um motorista de 61 anos. Silvia, a gente vai terminar aqui, encerrado aqui, mostrando pra você mais uma vez a imagem do local onde esse caminhão virou.